Boas Splitters, sejam bem-vindos ao Splitscreen. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos Dead Cells, mais um jogo indie aqui no canal, produzido pela Motion Twin e que me foi dado a conhecer pelo meu amigo David. Um abraço, amigo. Ora, Dead Cells é uma espécie de metroidvania. Eles chamam-lhe um... não chamam-lhe metroidvania, eles chamam-lhe um roguvania, porque é um jogo, um roguelike, em que se vocês morrerem, voltam ao início, mas nem tudo se perde, ok? Vamos lá, experimentar este Dead Cells. É um jogo de plataformas 2D de ação, exatamente muito a lembrar então o famoso Castlevania, Metroid, todas essas coisas. Dá para andar para a frente e para trás e continuar a explorar. Ora bem, R Pickup. O que é que acontece? Nós somos esta personagem, podem ver, é um espadachinho nato. E aqui escolhemos. Estes frasquinhos aqui são items, eu já estive a jogar, obviamente, items que vocês apanham mais à frente, que depois ficam aqui, mas que não dá para aceder a eles, não sei por que razão. Era fixe que desse, tipo, peça expedita, que eu já apanhei alguns. Bom, vocês podem escolher ao início como arma secundária, é este arco ou então o escudo. Eu gosto de apanhar mais o escudo. Às vezes bloqueia-se assim. Ok? Temos aqui o inventário. O jogo tem um interface muito simples. Ok? Bora lá. Podem abrir a porta, mas eu gosto de atirar com ela. E o jogo é bastante... é cruel o jogo, portanto, tem muito de Dark Souls, obviamente, estas células que vocês apanham, será a vossa moeda troca. Ok. Não dá para manterem o escudo. Espera aí. Tem que ser mais agressivo. Já estou a destreinar. Eu já jogava mais ou menos isto. Mas, calma lá. Tenho aqui um frasquinho que me dá para segurar. Depois, mais tarde, posso encher-lo outra vez. Está aqui um secreto. Ok? Basicamente, sempre que vocês morrem, perdem tudo o que apanharam. Portanto, mas mantém o ouro. Ou pelo menos parte do ouro do início. O que é que se passa hoje? Hoje está... Os níveis são gerados aleatoriamente. Sempre que começa uma nova partida. Nunca é igual um jogo. Ok? Isto está a me correr muito a mal. Mas pronto. Isto também é para vos dar uma ideia. Vão ativando estes portais porque depois no mapa podem voltar atrás se quiserem. Por exemplo, chegam aqui ao mapa e eu só tenho um portal para descobrir para descobrir outros caminhos. Entretanto, sobes ou não? Acho que fiz mal. Ok. Revelar é mais eficaz do que assim, às vezes. Oi, está ali a espada que eu quero. substituir por esta espada. Uma espada de fogo. A tel sacana do inventário é limitada, caraças. E eu que não tenho mais... Estou a soro. Estou a soro. E acho que não vou a safar. desce-se. Tinha ali um portal. O que é que me vai acontecer? Oh, chete. Quando a nossa vida depende da sobrevivência, jogamos melhor quando estamos a soro. Querem mais a soro que isto e depois para morrer. de forma estupidamente, claro. Oh, já foste. Estão a ver? Deixei um bleed que é o que esta espada faz e ele acabou por morrer sozinho. Estes escudos são tramados. Só dá para matá-los por trás. Pronto. Já está. Quando morrem perdemos 10 células que era aquilo que tínhamos. Vocês têm que encontrar um local específico para depositarem as vossas células. E aqui o ouro eu tenho porque fico com 25% todo o ouro perdido porque tenho uma sacola especial no meu inventário ao curso no equipamento. Não dá para ver. Mas pronto. É divertido, malta. Começar outra vez porque o jogo é bastante frenético e é rápido. Obviamente eu não avancei nada. Já avancei mais longe. Só que joguei muito mal ao início. Obviamente que isto é preciso algum que é cimentinho. e depois já viu o David a jogar ele joga com uma violência. Mas é uma questão depois de ir melhorando a personagem e depois acaba por se tornar também um bocadinho mais fácil de sobreviver. Deixe-me ser aqui alguma paciência ao início. Melhorar a personagem sempre que possível. Já está. Este gajo tem muita mania de se meter melhor a isto. Podem sair sério. Mas não me deixam subir sacanas. e o jogo é muito bonito. O jogo tem este aspecto obviamente. Isto nunca descobri para o que é que serve. Está aqui um rub. Sinceramente não sei para o que é que serve. Afentando de perguntar na altura ninguém me conseguiu responder. O jogo tem uma série de mistérios tem uma fisicazinha e olha lá se que os objetos interagirem. E é um jogo que está já agora em pré-alpha esta é uma versão que a produtora me enviou. Olha lá que violência. E o jogo vai ser em acesso antecipado. Ok. Apanham isto que aumentou a energia mas depois vocês há uns scrolls que apanham que podem escolher o que é que é aumentar a barreira de energia a capacidade oi a capacidade de ataque ou já não me lembro outra coisa qualquer que é isto isso Assault Shield weapon 36 claro vai aqui por este de madeira que é bem mais poderoso Ok um secreto está ali em cima qualquer coisa áreas secretas que não sei como é que se vai por lá enganei-me do botão ah shit ok era o que eu dizia este scroll dá para aumentar então a saúde a força e os skills eu vou aumentar aqui a força ok tenho aqui ainda posso ver a minha poçãozinha e vamos ver aqui mais um portal ok esta coisa é muito interessante ou se paga 1000 gold que eu tenho ou então podemos destruir a porta mas se destruirmos a porta vamos ser amaldiçoados e ficamos com uma penalização de 1 hit morremos e para tirar essa maldição temos que matar por exemplo na última vez 50 inimigos portanto vou imaginar vocês estarem a jogar a explorar matarem 50 inimigos sem receberem um único hit porque se receberem esse hit vão morrer eu vou pagar como eu costumo pagar tanto gold quando morro normalmente pago se tiver depois explora ok apanhei aqui uma importante granada estão a ver isto tem um cooldown portanto podem usar o que quiserem dá muito jeito podem até ter duas ok vamos ver aqui o mapa então não dá para escolher ir lá para baixo se eu quisesse não ok ah teleport tem que ser no portal ok vamos continuar então por aqui olha outro scroll fecha vamos continuar com o strength quanto mais pressa eu matar os inimigos outro portal tem lá embaixo um coração o que é que é aquilo aqui ah 3000 eu não tenho não sei o que é que é aquele coração mas aqui para a direita ou para a esquerda ok aqui vamos mudar de zona vamos só de tão espreitar o que é que há aqui em cima ok está aqui isto eu também não sei o que é que serve tickles ok nada de especial vamos então passar para outra zona temos aqui uma zona intermedia que é o tal sítio onde podemos encher o frasquinho de ramparts e onde podemos investir as nossas células aqui no laboratório well 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 we'll be back estão a ver aqui é onde desbloqueamos aqui este já desbloqueei aqui ainda me faltam 39 células eu vou investir as 7 mas depois podem desbloquear outras coisas eu só não sei é como é que depois tem acesso a estes ítems entretanto este é permanente não sei se ficam este aqui é um upgrade de certeza deste frasco este é o saco de recuperação de gols se aumentarem eu só consigo atualmente 25% aqui aumenta para 40% e por aí fora portanto frascos de energia sacos e depois temos aqui estas armas random starter bow random starter shield ok isto é o que já temos e depois vamos aumentar a provavelmente melhorar é o que acontece triggers ok o objetivo então é investir as células nisto que era para começarmos a quando morremos com estes ítomos especiais a tal espadinha aqui cá está eu já devia tê-la porque eu investi nela não sei porque é que não começamos com ela tudo bem vamos investir aqui então energia sempre faz sempre falta e depois podemos partir a casa deste gajo ir aqui então encher o frasquinho com energia vamos ver é aqui que se enche então ali aquele flasco e vamos embora um jogo que está com uma fluidez muito boa faz-me lembrar o Salton Sanctuary que eu também trouxe não tão não tão complexo como o Salton Sanctuary mas ação pura e dura Metroidvania estão a ver e bonitinho o jogo bonitinho a dito o jogo está vai sair em Early Access agora em Maio em 10 de Maio se não me engano aqui é um portalzito vamos ver quem mais que é dá para descer o que é isto não dá o Osclosito de 56 e o too bad ah é 57 fechou o mesmo um bocadinho é isso esquisito ok os inimigos aqui já começam parti a porta para cima do gajo tem pormenorzinho exatamente ok só faço a boa gosto de partir as portas por acaso e os inimigos levam com os telhaços da porta e sofrem dano o que é fixe vão ver quando aquecem já avançam melhor no jogo é preciso alguma persistência cara a seja então este convém sempre apanhá-lo por trás ok aqui para baixo não é deixem-se estar ah podem usar isto avisa-se assim vai lá ver congela ok está fixe slowdown muito fixe estão a ver os itens a diferença que faz o seu uso portanto convém sempre que possível utilizar para avançar está está passando o slowdown que era aqueles já já dezenas secretas que eu vou olhar para baixo é isso não é nada aqui é um secreto normalmente quando há uma parede com uma runazinha dá ouro mais o que é que eu fiz como é que eu fui gastar tanta energia neste ok mais um portal podemos ir para baixo aqui ah tesouros assim vale a pena encontrar tesouros grandes e normalmente não é que está duas cenas destas sério ficha é importante agora é só distribuir estes flasques e muito fixe muito fixe e quando quando acaba o time alto dá-lhe uma explosãozinha que nos chama atenção esquecemos de sempre olhar para o timer ah estes tipos disparam para além das paredes a a a a a a um estranho vou arriscar que que é isto lightning bolt um bull print ok não dá para subir a caída da altura e da altura e sofrer dano e mais não está avançado oi gente vai dar merda só é preciso ter muito cuidado avançar para dias minhas células basicamente começa tudo novo eu vou fazer mais uma renda e aí a a a a a e aí começa outra vez até sim paga-se caros erros paga-se muito caros erros neste jogo Fosga-se Acho que é que logo a início eu tenho aqui 3 gás Isto é que é jogar mal Cheça Vire-se lá É divertido e mesmo Apesar de haver aquela frustração Quando morremos Achamos sempre que a culpa é nossa E achamos que podemos fazer melhor E então dá sempre pique a recomeçar Melhorar a personagem Bem ao estilo De Deixa-me curar Aquelas agrandadas dava-me tanto jeito E outra espada era muito melhor Aumentei o dano da arma Simstreng Estúpido Não sei se tenho outro para abrir aqui a porta 3 mil Esqueço Mais um portal Aqui dizer rub 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 O que é que acontece? Vais explodir Vais acontecer alguma coisa Esquisito esta coisa Bom O que é que acontece? Bom temos que estressar isto, dá para puxar ok, faz dano, interessante começou a fazer aqui tiques ok, fixe vamos lá, mais um portal Hump Art ok, sei que não explorei bem isto, mas vamos avançar aqui é parecido, portanto vamos lá aqui falar com o senhor, investir as células que temos até aqui neste, pronto adeus o senhor só sabia que ele caisse agora vamos lá no passo e vamos lá no passo E aí ó ó ó ó ó ó O meu portal Ops Se é assim Ok, então agora vamos lá para cima Siga Tem uma fluidez Uma jogabilidade que eu gosto muito É pena ser roguelike Mas pronto, está na moda É muito mais desafiante Podia também defender Mas é preciso ter um reflexo melhor Eu prefiro rebolar Fechado há quanto tempo? 44 segundos Vamos arrebentar com a porta aí em cima deles Não cai a Z lá para baixo Venham cá Tenho um plano Arranca a porta e manda a granada Vale? Foi um bom plano Parecia a SWAT Fiquem a sofrer Isso Fiquem a sofrer, isso O que é que eu ganho em vir cá abaixo? Nada, não é? Não há loot para ninguém Quanto eles ficam destruídos com o íman Já está Olha as coisas que a gente não sabe para que é que servem Para baixo Ops Meu Deus Que lá de cima Opa, o que é isto? Elite? Oh my God Que estúpido Entrei-me em pânico Um elite significa que era uma luta que me ia dar muito o que fazer Malta, vamos ficar por aqui Neste Dead Tales É um jogo extremamente divertido É um jogo que devem dar uma oportunidade se gostarem do género É um jogo super desafiante como podem ver Mas ao menos tem-me recompensa Quando vocês começam então a explorar e a melhorar a personagem A desbloquear o equipamento E isso é o que conta Digam nos comentários o que é que acharam Se gostam deste género E vemo-nos no próximo vídeo Um grande abraço E vemo-nos no próximo vídeo